Olha o que Deus te diz hoje, Isaías capítulo 40 verso 29 Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor Os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exaustos caem Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças e sobem com asas como águia Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam Deus está dizendo hoje para você que Ele vai multiplicar as suas forças Que Ele vai te dar vigor e que você vai ter um renovo tão grande na sua vida Que você vai voar como águia Deus vai te dar asas como águia porque você vai sair de baixo para poder voar em cima Deus está dizendo hoje que você vai decolar Deus está dizendo hoje que você vai viver novas experiências Se prepara porque a tua decolagem começa hoje Assim te diz o Senhor E se você crer essa palavra, deixe o seu amém E que Deus te abençoe